Eu sou o professor Cícero, em nome da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes do curso Biografologia. Sintam-se em casa, mesmo neste ambiente virtual, nessa nossa casa da APEX, onde nós vamos estar realizando este curso Biografologia. A APEX é uma associação que trabalha com o tema diretamente relacionado à programação existencial, ou seja, ao projeto de vida, as realizações que as pessoas fazem na sua vida, desde toda a etapa de um planejamento até a própria realização, a auto-organização da vida como um todo. Então, o curso Biografologia está muito inserido nesse contexto, ao entender a vida de outras pessoas, mas principalmente entender o que a gente pode fazer com a nossa vida. Essa que é a ideia. Então, nesse curso, a gente quer colocar principalmente a ideia que ele é um curso na modalidade EAD, mas vamos tirar o proveito desse tipo de curso. Então, a modalidade EAD ajuda a todos nós esse nível, essa possibilidade de a gente interagir. Então, por exemplo, eu, na condição de professor desse curso, eu não vou pensar, por exemplo, que eu estou num ponto perdido nesse planeta. Muito pelo contrário. Eu quero colocar justamente que eu estou, nesse momento, conectado com todos, a gente está fazendo uma união, uma convergência de esforço em torno de um objetivo comum. Então, o curso à distância, nesse caso na modalidade do Biografologia, nós vamos ter 10 semanas com contato bastante frequente. Isso contribui para até mesmo firmar algumas características de amizade. Então, aproveitem o curso com essa possibilidade grupal de conhecer os colegas, de fazer amizades, entender o interesse de pesquisas, interesse por assuntos que todos nós temos. Nesse curso, eu vou estar ministrando junto com as professoras, doutoras, vamos ter aí acompanhando a professora Beatriz Tênios e também a professora Fernanda Tomás. vão estar juntos conosco nas atividades do curso. Então, aproveitem muito essa oportunidade de flexibilidade ao trabalhar com os cursos, o conteúdo em si e sejam participativos. Então, a gente faz o convite aí a todos os queridos e queridas participantes que interajam o máximo possível e sejam realmente participantes desse curso. porque a PECS tem várias áreas de conhecimento. Uma das áreas de conhecimento é até mesmo a autogestão existencial, ou seja, como nós podemos organizar a nossa vida para ter uma rotina, criar uma rotina mais útil, mais produtiva, onde a gente possa melhorar a tudo. Então, a gente até faz a brincadeira aqui. Olha, a pessoa que estiver muito ausente nas aulas, nas atividades que a gente vai estar passando nesse curso Biografologia, a gente vai falar com o setor de vendas aqui da PECS para fazer uma divulgação do curso Autogestão Existencial. Mas a gente brinca aqui, não é o caso. A gente sabe aí que todos vão ter um ótimo desempenho nesse curso e é o que a gente deseja. Da nossa parte, nós temos o maior interesse de colaborar em tudo o que for possível para que o rendimento de vocês nesse curso seja em nível de excelência. Um grande abraço e vamos continuar juntos trabalhando nesse curso.